As novas regras do seguro-desemprego e do abono salarial estão em uma cartilha do Ministério do Trabalho e Emprego. As alterações já estão valendo. A partir de agora, o trabalhador deve comprovar vínculo com o empregador por pelo menos 18 meses, nos 24 meses anteriores, a primeira vez que requerer o benefício. Na segunda vez, ele deve ter trabalhado por pelo menos 12 meses nos 16 meses anteriores e na terceira vez por seis meses. A cartilha está em forma de perguntas e respostas e está disponível no site do Ministério do Trabalho e Emprego. De Brasília, Carolina Becker.